Fala aí, rapaziada! Eduardo Barão, aqui diretamente de Nova Iorque. Só contando pra vocês que hoje, a Anvisa, está discutindo se finalmente vai liberar aquele teste, teste rápido pra se fazer em casa, contra a Covid, pra saber se está ou não contaminado. Aqui nos Estados Unidos, esse teste caseiro, digamos assim, já está liberado desde novembro. Mas não é novembro agora de 2021, é novembro de 2020! Ou seja, tem mais de um ano que quem quiser pode até a farmácia mais perto de casa e comprar esse teste. São 40 marcas, mais de 40 marcas diferentes que fazem esse teste em casa, pra você não precisar sair e ir até o laboratório. A gente recebeu aqui alguns exemplares em casa, então vou mostrar pra vocês rapidamente. São três diferentes, digamos assim, aparelhos, né? Esse daqui é o famoso cotonetão, pra você enfiar no nariz, né? Coisa que acho que muita gente já descobriu ao longo dessa história. Esse daqui é um reagente, né? Que fica aqui embaixo, esse líquido. Você enfia aqui o cotonet, e aí depois você põe nesse negocinho que parece teste de gravidez, né? Você coloca aqui o líquido pra saber se está ou não com Covid. Então é isso, então... E tem aqui, claro, um famoso manual de instrução. Então são esses três diferentes objetos que chegam pra você, que aí vão fazer pra ver se eu estou ou não com Covid e tomara que não. Vamos ver. Cotonete, que a pessoa já conhece, dá aquela famosa deitada, enfia até doer, né? E dá uma passadinha no fundo do nariz, e deixa ali por alguns segundos, tá? Vamos lá, que agora não vai ter enfermeira não, nem enfermeira. Vou ser o mesmo que vou fazer. Vamos lá. Acho que deu. Tira aqui a tampinha, e agora... Vou botar aqui do lado. Enfia aqui dentro. E dá uma mexida. Aqui tem que ficar um minuto, então vai correr mais rápido aí o vídeo. Um minuto. Deixa eu ver o relógio aqui. Vamos lá. Passado o minuto. Tira. Coloca aqui pra não ter nenhum tipo de problema. Fecha. 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 Dá aquela famosa misturada, né? Com o reagente que tá aqui. E aí vai colocar nesse buraquinho. Um pinguinho. Dois pinguinhos. Pronto. Já foi. E agora é esperar. Pra ver o que vai dar aqui. Se vai ser menino ou menina. Se eu vou estar com Covid ou não. Depois de ter colocado o líquido, né? Que sai do meu nariz misturado com aquele reagente. E colocaram nesse aparelhinho aqui, que parece teste de gravidez. Aí aparece aqui esse resultado. O que é o resultado? Uma linha, né? Uma linha ali no C. Que significa que eu estou sem Covid. Por quê? Se tivessem aparecido duas linhas, aí significaria que a pessoa está contaminada. Então, escapei dessa mais uma vez, felizmente. E fiz de casa o teste. O que, convenhamos, já deveria ter sido liberado no Brasil há muito tempo. Pra que as pessoas não precisem sair de casa. E até laboratório, hospital, nada disso. Mas é isso. É muito fácil, muito tranquilo. O resultado, depois que você coloca aqui, sai em torno de sete minutinhos. Tá bom? Então é isso. Mais um teste negativo. Valeu, pessoal!